Fala cambada, beleza? Hoje aqui vai rolar um treinamento Esse aluno hoje, eu quero contar um pouco da história dele E vou falar sobre o nosso vídeo de hoje Nosso aluno comprou uma moto Uma moto grande, é uma Harley Davidson Street Glide E foi o sonho da vida dele Ele já pilotava outras motos Só que quando ele percebeu essa moto grande Veio o que? A insegurança e o medo Então nesse vídeo de hoje Eu vou dar algumas dicas pra você Vencer a sua insegurança e o seu medo de pilotar uma moto grande Ou você que acabou de tirar a sua carteira de motorista Tem medo de sair no dia a dia na rua A dica de hoje é pra você Fica ligado, acompanha tudo Fui! Então galera, se liga só Primeira dica é o seguinte Nessas motos grandes Uma das primeiras coisas que a pessoa tem medo E muitos motivos de algumas quedas É a parada É a hora de parar A parada técnica O que acontece muitas vezes? Muitas das vezes, na hora de parar A pessoa coloca os dois pés no chão E aí o que acontece? Fica somente o freio dianteiro pra ele usar Na hora que ele vai usar o freio dianteiro A suspensão é muito macia A moto dá as mergulhadas Balança muito E aí é a hora que a pessoa se assusta e cai no chão Então a primeira dica A gente vai trabalhar aqui As primeiras coisas pra treinar Treine parada técnica Usando sempre os dois freios Mantenha sempre o seu pé direito Pisando no freio traseiro O freio dianteiro na parada técnica Vai te dar mais volume pra você parar Porém O freio que vai te dar controle nessa parada É o traseiro Então mantém os dois pés Quando a moto parar Coloque somente o pé esquerdo no chão Mantendo assim O freio dianteiro Você vai fazer uma frenagem progressiva Lembrando Que na manete de freio Aonde você pode pressionar Usa sempre mão inteira pra pressionar o freio Pra parada técnica Ou quando você estiver usando dois dedos Posicione o seu freio sempre na ponta da manete Isso vai te dar uma alavanca melhor Pra frenagem Então treine nessa parada técnica Sai com a moto Nós vamos fazer várias vezes aqui Vocês viram no vídeo aí A gente fazendo isso Então é isso aí As primeiras coisas pra você treinar Nessa parada técnica Segunda coisa Treine 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 Em local seguro Por que? Medo A Bíblia mesmo diz Que o medo paralisa a fé E o que é a fé? É você acreditar Às vezes as pessoas confundem fé com a parte religiosa Mas fé não É você acreditar em algo Mesmo que aquilo não esteja acontecendo Ou seja A partir do momento que você começa a acreditar em você mesmo Que você é capaz Que você é possível Que você vai conseguir As coisas começam a mudar E pra você adquirir essa confiança É necessário treinar Treine incansavelmente Insistentemente Encontre um lugar seguro Procure um profissional Treine Esse treinamento vai te manter mais seguro Vai te dar mais segurança E você vai acreditar mais em você mesmo Acredita em você Você é capaz Vai à frente Pra encerrar esse vídeo de hoje Treine o controle Da embreagem da sua moto Controle a sua moto com a embreagem Não deixe sua moto ser controlada pelo acelerador Ou seja Não ande com a embreagem solta E ficar com o acelerador Baixa velocidade Controle a embreagem E na alta velocidade Perceba muito bem o seguinte Qual o tipo de moto você pilota? Aonde está o centro de gravidade da sua moto? Como é a sua postura? Então lembre Adeque A sua postura De curvas em alta velocidade Ou baixa velocidade Ao teu tipo físico Ao seu tamanho Ao tipo de moto Que você usa Então Procure o profissional A gente fala sempre isso aqui Não existe A técnica correta Existe a técnica Que mais se adeque A cada pessoa Tipo de moto Ao tamanho da pessoa Ao peso da pessoa Então tudo isso aí São variáveis Mas lembre Se Mantenha sempre o pneu dianteiro Pressionado Se você ver os caras Da moto a velocidade O corpo dele está sempre à frente Sempre posicionado pra frente Aí às vezes Você vai na Big 3 E o corpo já está no meio da moto E na custom O corpo está lá atrás Então Dependendo da sua moto Você tem que fazer essa compensação Jogar peso pra frente da moto Pra você ganhar mais estabilidade O pneu dianteiro vai esmagar no chão Vai ganhar mais estabilidade E assim você vai pilotar melhor Cuidado Com movimentos Que te jogam o corpo pra trás E faz você ficar com os braços esticados Mantenha sempre O corpo com o corpo travado E os braços ligeiramente dobrados Não deixe seu braço ficar muito esticado Você perde movimentação E está fazendo uma força contrária na sua moto Beleza? Gente, eu estou aqui no centro de treinamento em Jacaraípe Com fera de moto Harley Davidson Minha experiência nessa primeira aula foi top Eu comprei um street glide já tem 18 meses Eu andei 8 vezes na moto De tanto medo que eu tinha Cheguei aqui bem nervoso Estou saindo hiper satisfeito Já fiz várias manobras aqui em baixa velocidade Eu recomendo esse cara Se você tem interesse de aprimorar suas técnicas em motociclismo Like o Ferreira Um abraço Pra você que assistiu o nosso vídeo aqui até o final Meu muito obrigado Não deixe de se inscrever no canal Compartilhar com seus amigos E levar esses vídeos mais longe possível Meu muito obrigado Valeu Lembrando Subtítulos em inglês Ativa esses subtítulos aí E vamos que vamos Fui Fui Meu corpo aches para ser satisfeita Minha weakness vem e vai Minha weakness vem e vai Estou chegando para o alto fácil Por favor fortifico essa força de minhas Minha weakness vem e vai 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma